O Brasil já vende produtos agrícolas para países de todos os continentes. Cuba e Austrália estão entre os últimos a ingressar neste grupo. A conquista de mais 82 clientes internacionais em sete meses supera os números de exportação do agronegócio dos últimos cinco meses. Somando os contratos fechados, em 2023 dá um total de 160 novos mercados. É o Brasil preparado para levar ao mundo os seus produtos com muita tranquilidade, com muita segurança sanitária e com preços acessíveis. A nossa produção hoje é uma produção que pode atender quase um bilhão de pessoas e a agricultura do Brasil cada vez mais sustentável. O agronegócio nos últimos anos apostou na modernização e se tornou um dos maiores exportadores globais de alimentos e de fibra. E é hoje um dos responsáveis pela retomada do crescimento econômico no país. Mas outros fatores também alavancaram esse comércio, como a qualidade dos produtos nacionais, a confiança conquistada pela agroindústria no mercado internacional e o incentivo do governo federal. É um trabalho muito forte, muito intenso e que estamos colhendo frutos. Abrindo o mercado para que as empresas, as agroindústrias, que os nossos produtores possam aumentar as suas produções e no fim gerar emprego e gerar renda para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O recorde na venda de produtos agrícolas para outros países, além de animar quem já integra o mercado, estimula outros produtores rurais a entrar neste universo ou a intensificar os negócios com outros países. Nós temos uma estrutura fundada e bem e a gente tem o interesse de voltar ao mercado internacional. Nós estamos confiados nisso e nós temos que fazer um movimento grande para atrair as grandes empresas importadoras. O Brasil é um forte candidato para ser o do fornecedor de camarão para a China. Se ela vai continuar crescendo nas importações e ela tem que dar um foco no camarão de menor tamanho, que só quem pode produzir mesmo é o Brasil. Porque nós não temos um ciclo de produções. Nós temos produção é o ano todo.